Olá, tudo bem? Você quer uma boa dica para decorar a sua sala de estar? Olha só esses painéis de paletes incríveis! Popular pelo seu custo inferior e suas infinitas funcionalidades, o palete preza pelo conceito de reaproveitamento de materiais que garantem novos usos a objetos que agregam na ambientação. É uma alternativa para quem procura uma decoração bonita, barata e para aqueles que se encantam com a criatividade dos métodos do Faça Você Mesmo. Entre tantas opções de imóveis já mostrados aqui no canal, é possível citar o painel de palete. Ele ganha destaque na decoração da casa, festas, projetos comerciais de varejo e até em ambientes corporativos. Se você procura algo diferente para acrescentar em sua parede, esse tipo de painel promete surpreender suas expectativas. Para fazer um painel de palete, você pode usar uma técnica simples, porém exige cuidado e paciência. O ideal é verificar a dimensão do painel para que seja comprada a quantidade de paletes necessários para a parede. Se você não quiser comprar, você também consegue em lojas ou feiras. Você pode pregá-lo de forma como comprou, com acabamento natural e cru, ou aplicar o betume que protege e tinge a madeira, levando um visual bacana. Para compor o painel, você pode aventurar no rack de palete, que também é possível executar no estilo faça você mesmo. E aí, que tal reutilizar esta peça de madeira e levar mais charme para a sua casa? Se você gostou dessas inspirações, quero ver o seu like e o seu comentário aqui nesse vídeo. E se for novo no canal, se inscreva para receber nossas novidades todos os dias. Um forte abraço e boas inspirações. Tchau, tchau!